Força que Dona Déa tenta reunir, agora mais do que nunca, para suportar a dor da perda. A gente só vai falar se a senhora tiver condições, tá bom? Eu vou falar. Eu vou falar. O meu filho merece que eu fale. Dona Déa, primeiro eu gostaria de agradecer a senhora por estar nos recebendo, por estar conversando com a gente. Porque o amor que as pessoas sentem pelo Paulo Gustavo se estende à senhora como mãe dele. Carinhosamente, todos querem saber como a senhora está lidando com esse momento. Ô, Renata, assim, eu fiquei durante 53 dias rezando, pedindo a Deus que me desse força. A morte é uma coisa certa na vida da gente. A gente só espera que uma mãe vá na frente, porque é muito duro, Renata. Não estou bem, mas eu sou capaz de rir. Eu, quando falo dele, eu conto as coisas, eu rio, porque ele detestava. Quando eu chorava, ele dizia, lá vem, mamãe. Então, eu tenho que ter força, Renata. Chegar em Recife, você quer fazer o quê? Ah, eu quero conhecer as praias. Conhecer as praias é maravilhoso, né? Porque você, para o tubarão, é um egg cheeseburger, né? Eu quero agradecer o povo brasileiro, todo esse apoio que eles me deram de oração o tempo todo. Eu não sabia do tamanho que meu filho representava. Ele passou que nem um cometa pela vida. Você acredita que ele estreou num dia 4 de maio, às 9 horas da noite? E morreu num dia 4 de maio, às 9 e 12 da noite. Ele começou um ciclo e terminou o ciclo. É incrível. Tudo dele é muito incrível. E a relação de vocês dois sempre foi de cumplicidade? A gente brigava muito, tá? Eu zangava com ele, porque ele tinha o mesmo temperamento meu. Quando a gente fecha os olhos assim, se a gente ouvir você falando e ouvir ele falando, a gente quase que se confunde. É o mesmo jeito, é a mesma voz. E o que a dona Hermínia tem da dona Deia? Tudo. Dona Hermínia tem tudo. Eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou se eu quiser. Se eu quiser, só em monta! Eu sou ao mesmo tempo que eu zango, eu falo palavrão, vem cá e não sei o quê. Poxa, a menina questiona tudo, né? Ela não questiona esse cabelo dela não, ridículo? De dois andares? Não sabe se você quer ser crespo ou se quer ser lisa, confundindo a gente? Sai fora, é igual um poodle! Ele falou assim, eu vou escrever uma peça, eu vou ficar rico, eu vou falar tudo de você, essas suas maluquices. Aí eu falava assim, vai escrever uma peça? Foi expulso de duas escolas? Você vai escrever uma peça? Ele falou, você vai ver. E assim nasceu minha mãe uma peça? Assim nasceu minha mãe uma peça. Mas eu não sabia como seria essa mãe, né? Espera nove meses pra nascer, sobe, quando nasce a foto, dá na cara da gente. Quando eu olhei aquilo, eu botei a mão na cabeça, eu falei, você é louco, isso não vai dar certo, Paulo Gustavo. Ele falou, mas por quê? Ué, essa mãe é você. Mas era eu, era minha mãe, era minha avó. Eram características das mulheres da família. Das mulheres da família, que são todas mulheres fortes. A relação da dona Hermínia, né, ela extrapolou as telas, ela extrapolou a ficção e ela virou um símbolo de mãe. Ela virou um exemplo. Muitas mães passaram a aceitar os seus filhos depois que ela mostrou a aceitação do filho gay dela, né? Exatamente. O que você tá fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. Eu tô muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Eu fico triste, eu tô triste, muito triste. Mas meu filho deixou um exemplo maravilhoso contra o preconceito. Meu filho casou, meu filho formou família, meu filho foi amado, ele constituiu tudo. Eu tenho dois netos maravilhosos. Mas isso porque ele teve uma família que segurou, que deu amor a ele. Durante um ano, a gente viajando o país, até as crianças nascerem, eu terminava o espetáculo falando que a homofobia era crime e que a corrupção mata, Renata. E roubar na pandemia é assassinato. Eu chorei com cada mãe e choro. E vou continuar chorando. Mas essa luta vai ser minha. Eu vou lutar agora e vou falar o tempo todo. Desculpe o meu desabafo. Renata, na pandemia, cada morte de um filho, eu chorava por essa mãe sem saber que meu filho ia passar por isso. Qual a maior lição que o Paulo Gustavo deixou pra você, ideia? Eu só posso definir o meu filho com a palavra amor. Ele acordava preocupado com a família. Primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, eu comprei um... A primeira coisa que eu fiz... Pagou os planos de saúde, as dívidas de todo mundo. Eu paguei as dívidas da minha família toda e os planos de saúde, ninguém tinha plano, eu botei plano. Pra todo mundo ter plano de saúde. E o que ele estaria falando pra você nesse momento? Ô mãe, você vai dar uma entrevista no Fantástico, cuidado com o que você vai falar. Que você acaba com a minha carreira. Só você. Pra nos fazer rir nesse momento. A última palavra dele não foi rir, é sinal de resistência? É isso, eu falo dele, eu rio. Não tem jeito. Nada dele pode ser muito sério, a não ser a dor da saudade. A dor da saudade e dele não poder viver mais, dele não poder criar mais. Para os filhos dele conhecerem o tamanho que tinha aquele pai. É neles que você vai se apegar. Neles que eu vou me apegar. Exatamente. Vai ser com eles, vou agarrar eles. Thales vai ter que dividir eles com a gente de qualquer maneira. Thales é magrinho, eu dou uma chave de braço nele e fico com os dois. Caribe já é incrível, com a irmã. A Juliana, a irmã do Paulo Gustavo, decidiu entrar, sentar-se ao lado da dona Déia, para falar da relação dela que sempre foi muito próxima do Paulo. Você está em condições de falar? Juliana, o que você quer falar? Eu fico assim 24 horas, eu rezei 24 horas, 54 dias. A relação de vocês era muito próxima, né? Não é próxima, é colado. Ele é a minha metade, entendeu? A gente é melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo. A minha mãe é uma rocha, eu deveria estar consolando ela. Mas ela que faz isso 24 horas por mim. Porque ela está aqui comigo, ela que vai me tomar conta de mim. Ela que vai tomar conta de mim, eu falo para ela. Chora, reza, mas você vai ter que tomar conta de mim, seu irmão. Passou a bola para você e você vai ter que ficar. Eu já falo isso para ela, para ver se... Ela tem que ser forte. Em um outro momento da entrevista, o pai de Paulo Gustavo, Júlio, e a esposa Penha, que o ator chamava carinhosamente de mãe drasta, também se juntaram à dona Deia. E contaram um pouco sobre a família em que Paulo Gustavo cresceu. Eu tinha ciúme de Penha. Ciúme de Penha, não é com ele, não. É de Penha com os filhos. Que a cor de mãe, o filho é meu. Ah, você tinha ciúme dos filhos. É, dos filhos. Bem dona Emínia, né, Deia? É, isso aí. E eles sempre moraram com a mãe, nunca moraram só com o pai? Não, foram morar com o pai, sim. Porque o Paulo Gustavo dava ataque, brigava, era genioso. Um dia, tudo ele dizia assim, vou morar com o papai, vou morar com o papai. Um dia eu peguei um monte, um saco plástico, fui botar nas roupas dele, vai morar com o papai. Mas eu, eu saia atrás dele na rua. Eu ia, catava, agarrava ele, ia buscar ele no Rio de Janeiro. Na boate. Eu ia buscar ele na boate, eu metia a mão nele. A última vez, ele tava numa boate, no Botafogo. Aí eu quis entrar na boate pra pegar ele. Eu digo, vou entrar. Quando ele entrou no carro pra vir embora, que eu peguei o carro de Júlio, emprestado, aí eu ajoelhei no banco da frente e vi metendo a mão na cara dele até Niterói. De Botafogo até Niterói. É um eterno. Ele fez o Brasil rir, ele fez o Brasil orar, ele fez o Brasil chorar. E agora tá fazendo o Brasil sentir muitas saudades. Muitas. Verdade. E agora tá fazendo o Brasil.